Oh, meu amor, minha linda feiticeira, eu daria a vida inteira por um só beijo dos teus. Música E essa cara brilha mais que a lua, juro com uma luz que é tão tua E se acabar o tempo e eu me confortar com medo, choro por mais um momento de alma nua E essa cara brilha mais que a lua É uma gatilha minha chica, a gente vai a Hollywood Spirit up, mexe na pista, quer ver o que o teu body do bitch Gente tá flex, conquistas, porque isto foi trabalho duro, juro Sempre tivo noutro nível, não és do meu rank O rap é o meu combustível, heavy como um tanque Eu não sou arrogante, vi só dar-te uma classe Todos dizem que eu tô bem, mas não saí do tasse Aquilo que eu te peço é uma separação, eu já tô farto disso Viveste uma vida de filme, a viver comigo Querias vir fazer sentido, eu troquei-te o gentil Tu querias ser uma angelina com o teu Brad Pitt Não, 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 não Não sei o que você viu, eu não sei Mas eu vou te fazer feliz Isso pra justificar você me amar We live forever, wherever we go Leaving footprints all over the world Boaê, brisaê, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 né Que hoje eu tô facendo, fato, fato, facendo Então, toma, toma Ele é rainha de toque, ele é o branco de toque Tá na moda, tô na onda, sem parar Ele é rainha de toque, ele é o branco de toque Tá no grupo, tô no mundo, sem parar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau